Música Superior Tribunal de Justiça suspende leilão para afastar risco de dano decorrente da indisponibilidade dos sistemas eletrônicos da Corte. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, suspendeu no dia 8 de novembro o leilão de bens de uma empresa de bebidas em recuperação judicial até a publicação de decisão do ministro Antônio Carlos Ferreira, relator do caso. O leilão estava marcado para os dias 10 e 12 deste mês e o ministro relator havia aceito parte do pedido da empresa. A decisão seria publicada no dia 3. Na petição encaminhada ao STJ, a empresa apontou que devido ao ataque cibernético que levou o tribunal a tirar os sistemas do ar, a decisão não foi publicada nem disponibilizada às partes. Por conta disso, a empresa pediu a suspensão do leilão sob o argumento de risco de lesão irreparável. Para o presidente do STJ, ministro Humberto Martins, a situação excepcional justifica o deferimento do pedido. O ministro-presidente também citou jurisprudência da Corte no sentido de que o deferimento da recuperação judicial não suspende a execução fiscal, mas os atos de constrição e de alienação de bens sujeitos à recuperação submetem-se ao juízo universal, que nesse caso compete à 26ª vara cível de Recife, Pernambuco. Legenda por Sônia Ruberti